O que é o Minervo? Muito bom, né? Meu Deus, bom demais. Como mineiro, é mais do que bom, né? É bom. Deus é bom, mesmo? Fala pra quem tá do seu lado aí, Deus é bom. Não, mas não é Deus é bom não, é bem no estilo assim, como a coisa tem que ser, Deus é bom, tem que dar uma balançadinha assim, Deus é bom, amém? Tem uma inflexão na bondade aí, eu estou muito grato a Deus por estar vivendo esse momento e muita gratidão mesmo, e como família, né, e eu trago o abraço dos irmãos de vocês lá de casa, e os irmãos lá da nossa congregação, da nossa paróquia, e encontrei poucos goianos aqui, acho que nós temos que tratar essa tendência, acho que nós precisamos ter mais goianos aqui, então eu vou desafiar o pessoal aí do instituto a fazer uma campanha maior ali na região de Goiânia ali, para trazer mais pessoas aqui, você é de Goiânia? Ah, legal, você congrega onde lá? Ah, Rio Verde, legal, estamos tendo uma experiência legal lá em Rio Verde na área da educação lá, com o pessoal da Agopa, Associação Goiana dos Produtores de Algodão lá, precisamos falar, tá bom? Maravilha, então, é... E hoje a gente quer concluir, nós vamos estar celebrando a ceia, eu sou muito grato a Deus, porque eu me sinto assim, privilegiado, de uma peculiaridade na minha relação com Deus como pai, que a oportunidade, quase que invariável, recorrente, de onde eu vou compartilhar, me ser concedida a oportunidade, o privilégio de compartilhar sobre a ceia. Se alguém me perguntasse assim, você pode escolher uma mensagem, se Deus mandasse eu escolher uma mensagem, para mim compartilhar o resto da vida, e eu pudesse ensinar sobre uma única coisa, e eu tivesse que decidir sobre essa única coisa, eu ia querer compartilhar sobre a ceia. Porque, eu creio que todo o ministério de Cristo, todo o ministério de Jesus, ele foi, ele foi sendo conduzido para a mesa. Tanto que a palavra de Deus, quando fala da bem-aventurança, a bem-aventurança é uma caminhada, é uma trajetória, do pai, da mãe e dos filhos. Então, a bem-aventurança, ela se dá na comunhão da mesa. Então, ela começa lá, o pai bem-aventurado traz o pão, a mulher é como uma videira frutífera no interior da sua casa, e os filhos como rebentos da oliveira, ao redor da sua mesa. O Salmo 23, ao contrário do que muita gente pensa, às vezes a gente olha para o Salmo 23, e tem uma leitura retórica do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E geralmente a gente pensa no Salmo 23, à luz do que a gente compartilhou ontem, nada me faltará, ou seja, nenhum que vai me faltar. E na verdade, o Salmo 23 está dizendo o seguinte, o Senhor é meu pastor, e eu vou me tornar um quem perfeito. Um quem, em quem não falta coisa alguma. Eu vou ser um quem completo, de modo que eu não seja um quem com alguma carência, de algum que. Então, eu vou ser um quem, sem nenhuma carência de que. E sendo um quem completo, sem nenhuma carência de que, eu vou ser um abençoador, por natureza, porque eu não vou estar, em momento algum, pensando em ser abençoado. abençoado. Por isso, o Salmo 23 é uma trajetória, de uma ovelha, que começa lá no pasto, e termina onde? Na mesa. Guarda essa figura aí, do Salmo 23. Como é que uma ovelha, começa a vida no pasto, e termina na mesa? Como é que ela, como é que uma ovelha, pode passar do lado de fora da casa, para o lado de dentro da casa? Que ele diz assim, habitarei na casa do meu Senhor, para todo o sempre. Como é que uma ovelha, pode entrar dentro da casa, e ficar lá para sempre, e não sair nunca mais. Amém? O que aconteceu com ela? Então, a gente vai entender isso, porque o Salmo 23, então, é uma caminhada, é um processo de maturidade, em que ele começa a criança, celebrando a satisfação das suas necessidades, ele diz lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, vamos entender isso, como uma declaração pedagógica, de uma trajetória, na formação de uma pessoa completa. E aí, ele vai explicar isso. Ele começa me fazendo, deitar em verde espaço. Então, quem é que dorme em cima da comida? Quem é que dorme em cima da comida? Quem é que não precisa nem levantar para comer? O bebê, né? Que ele já dorme, em cima da comida. Então, o bebê, ele dorme, onde ele já come. Então, e ele nunca bebe uma água turbulenta. Ele sempre come um pasto verdejante, e uma água, tranquila, ele não pode sofrer. Mas esse período da infância, na nossa vida, esse período da gente celebrar o Deus, que satisfaz todas as nossas necessidades, ele é muito curto. Ontem, quando eu estava compartilhando, muita gente falou assim, ah, eu estava crendo errado. Não, ninguém estava crendo errado. porque a vida não é feita de certos e errados. A vida é decidida pelo que é bom e o que é mal. Então, às vezes, eu tenho um certo que deixou de ser bom. Amém? O diabo não quer te ensinar um errado. Ele quer fazer você perder o propósito daquilo que é certo, para que o certo deixe de ser bom. Amém, amém? Então, às vezes, eu não estava entendendo errado. É que eu fiquei preso num certo, que deixou de fazer sentido, num determinado momento da minha vida. Então, uma mamadeira nunca vai ser errada. Mamadeira vai sempre ser uma coisa certa. mas para um adulto, deixou de ser boa. Então, se eu já sou uma pessoa adulta e continuo me comportando como menino, eu não estou fazendo uma coisa errada. Eu estou fazendo uma coisa o quê? Imprópria. Então, o certo deixou de ser bom. Quem entendeu o que eu falei? E, às vezes, a gente está tentando mudar o comportamento das pessoas, em vez de transformar o entendimento delas. Aí, elas mudam de comportamento, mas não amadurecem o entendimento. Elas passam de um errado para um certo, mas continuam não experimentando o que é bom. Glória a Deus, amém? Amém? Então, por isso que o salmista está dizendo, que o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Eu me tornarei uma pessoa completa. Não uma pessoa certa, mas uma pessoa plena. Então, o período da infância dura muito pouco. Porque ele diz assim, deitar-me faz em paz verdejantes, e guia-me para junto das águas, tranquilas. Refrigera minha alma, por amor do seu nome. Aí, ele diz o quê? Ele me faz andar. Ele me faz andar. Ele me ajusta. Então, Deus, muito rapidamente, nos força, a sair de uma condição tranquila, de uma condição infantil, em que eu estou desfrutando tudo de maneira bem tranquila, sem nenhuma perturbação. E ele me toma, e me obriga, e me força, a andar, por algo que vai me tornar uma pessoa, justa. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Ontem, a gente estava compartilhando, que a fé, não é de caráter individual. A fé só é fé de caráter o quê? Relacional. A fé só é verdadeiramente fé, quando ela é para o outro, e não para mim. A fé não é para alimentar a expectativa, do que eu posso receber. A fé é para alimentar a certeza, do que eu tenho para oferecer. Então, o Evangelho, e as promessas de Deus, não são para alimentar a minha expectativa, do que Deus tem para me dar. O Evangelho, e as promessas de Deus, são para alimentar a convicção, do que Ele já me deu, e portando o que eu tenho para oferecer. Então, a fé não vai formar um crente, vai formar um justo. Amém? Então, a fé não é para desfrutar o benefício de ser crente. A fé é para enfrentar o sacrifício, de fazer justiça. Então, a fé não é para receber, a fé é para sacrificar, para fazer justiça. porque o justo viverá da fé. Por isso, a palavra de Deus diz que, eu já sou velho, e nunca vi o justo, passar o que? Necessidade. Aí, a gente pensa que, o justo nunca passar necessidade, é a pessoa nunca ter a vergonha, de ter fome. Então, eu vou te falar uma coisa, a fé não é para que você, nunca tenha vergonha, de ter fome. A fé é para que você, nunca passe a vergonha, de não ter o que oferecer. Porque, para um cristão, não é vergonhoso ter fome. Para um cristão, seria vergonha, não ter o que oferecer. Porque Jesus teve fome, mas nunca teve falta, do que oferecer. Porque a maior vergonha, para um cristão, não seria ter fome. A maior vergonha, para um cristão, seria não ter o que oferecer. Por isso, o cristão está pronto, a ter fome, para ter o que oferecer. Glória a Deus, amados. Porque essa é a vitória, que vence o que? O mundo, a nossa fé. Porque nós sempre, vamos ter o que oferecer. Então, enquanto você tiver, compromisso com a justiça, você nunca vai passar, a vergonha, de não ter o que oferecer. Porque eu nunca vi, o justo, ter falta de pão. Amém? Eu posso ver, o faminto, ter falta de pão, mas o justo não. Então, Deus vai sempre, garantir para você, algo para oferecer. Você nunca vai passar vergonha, de alguém chegar até você, e você não ter o que oferecer para ela. Porque a fé vai te dar a certeza, de que, você vai ver, o que ainda não está visto. Porque ele é seu pastor, não vai te deixar faltar coisa alguma. E pela fé, você vai ter a certeza, das coisas que ainda não se vêem, e a firme convicção, daquelas que se, esperam. Não é o que eu espero, é o que os outros esperam, e eu não vou ter vergonha, de não ter para entregar. Glória a Deus, amante. Aleluia. Amém. Então, o Salmo 23, é esse texto, de uma caminhada, que começa criança, aí ele vai passando, por um caminho, de justiça, um caminho, que vai me tornar justo. Nesse caminho, eu vou ter que enfrentar, o abismo, dos meus medos, eu vou ter que atravessar, todos os meus temores, eu vou ter que enfrentar, tudo aquilo, que me amedronta, para ser uma pessoa completa, meus medos, vão ter que ser vencidos, eu vou ter que vencer, a ansiedade, de modo que, eu posso sofrer, por qualquer motivo, menos por medo. Amém. de modo que, um verdadeiro cristão, ele pode sofrer angústia, mas a angústia dele, nunca vai se transformar, em ansiedade. Angústia dele, não se transformou, em ansiedade, porque a ansiedade, é o sofrimento, pela incerteza, a angústia, é o sofrimento, pela convicção. Então, eu posso sofrer, de convicção, mas não, de incredulidade. Glória a Deus. Então, atravessar os meus medos, vai, enfim, me amadurecer. E nem a carência, dos meus temores. E aí, eu vou me tornar, uma pessoa completa, dentro da casa. Aquele, em quem não falta, coisa alguma. Então, o Salmo 23, é a trajetória, de uma ovelha, que se torna, cordeiro. Durante muito tempo, na minha vida, eu achava, que o Salmo 23, quando ele diz lá, e ele me faz assentar, na presença, dos meus inimigos, unge a minha cabeça, com óleo, meu cálice, transborda. Eu achava, que aquilo lá, e não está errado. Eu achava, que aquilo lá, era mais ou menos assim, Deus vai colocar uma mesa, vai me colocar sentado, e ele vai me servir, eu vou olhar, para todos os meus inimigos, e vou falar assim, é, é. Tem até um cântico, que a gente canta, né, como é que é, vejam a minha, meus inimigos, vão ver, como é que é a minha, tem um cântico que ficou famoso, aí no Brasil, o povo fica, hã? Não é? Minha vitória vai ter sabor de mel, eu vou olhar para os inimigos, hã, 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 isso, isso não está, isso não está, errado, mas não é bom, hã, hã, esse sentimento não é bom, hã, amém? Aí eu evoluí um pouco, e pensei, não, acho que a coisa é um pouco mais evoluída, é um pouco mais madura, Deus me coloca na mesa, coloca os meus inimigos, na mesma mesa, e vai haver um momento ali, de reconciliação, perdão de pecados, a gente vai superar, nossas diferenças, até que, eu amadurecia ainda mais, e comecei a entender, que eu era o jantar, Deus prepara a mesa, põe aqueles que seriam nossos inimigos, assentados ao redor dela, e nós somos o jantar, porque vai ser comendo de nós, que eles vão participar da nossa natureza, e serão transformados, nós somos o jantar, porque quem está assentado com Deus, no seu trono, não é uma ovelha, que foi protegida, é um cordeiro, que foi sacrificado, então só tem um jeito, da ovelha passar para dentro da casa, e nunca mais sair de lá, é se ela virar cordeiro, essa é a nossa maturidade, é quando a ovelha entende, que finalmente chegou a sua hora, e agora ela vai cumprir o seu propósito, de ser o jantar, glória a Deus amantes, é assim que é, porque foi isso que Jesus nos ensinou, ele preparou uma mesa, e quem era o jantar? era ele, o cordeiro de Deus, e ele disse, quem comer da minha carne, nunca mais voltará a ter fome, quem beber do meu sangue, nunca mais voltará a ter sede, porque meu corpo é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida, então essa é a maneira, da gente cumprir o nosso propósito, então é como se Deus chegasse lá, no pasto, e perguntasse, e aí, quem quer cumprir seu propósito hoje? e as ovelhas mais maduras, começaram a dizer, eu, 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 então tá bom, é sua vez, vem comigo, vamos andar por esse caminho, que vai fazer você ser justo, e você vai passar pelo vale da sombra, da morte, e vai perceber, que isso não é para te matar, é para te significar, glória a Deus, então é como se fosse a visão, de um pasto, um frigorífico, e um jantar, glória a Deus, e não vamos passar por esse processo, então Deus não vai deixar faltar nada, porque na hora que eu for servido, eu serei, um jantar completo, glória a Deus, aquele em quem não falta coisa alguma, uma pessoa completa, uma pessoa que não tem medo, de ser oferecido, porque ele não está mais vivendo, para satisfazer suas carências, e nem alcançar seus interesses, mas ele só vive agora, para alcançar o seu propósito, e alcançar o propósito, é servir os seus irmãos, glória a Deus amados, então eu queria abrir com você, um texto da palavra de Deus, e a gente vai meditar nele, rapidamente, para a gente poder entender, essa figura pedagógica, do Salmo 23, que aponta para a ceia, e por que nós vamos ler esse texto, porque ele ajuda a gente a entender, aquilo que a gente compartilhou ontem, então é na sequência, do que nós compartilhamos ontem, que enquanto os olhos do nosso entendimento, não forem iluminados, nós não somos mais cativos, mas nós podemos estar o que? Oprimidos, então nós podemos ter fortalezas na mente, e essas fortalezas, vão fazer a gente pensar, que Deus está interessado no nosso serviço, e não na transformação da nossa consciência, então na verdade, a igreja não é o espaço, para a gente ter uma experiência com o poder, a igreja é o encontro, para a gente ter a consciência da vontade, então quantas vezes, você vem na reunião, buscando uma experiência com o poder, e quantas vezes, nós estamos oferecendo para as pessoas, uma experiência com o poder, para o incrédulo, ter uma experiência com o poder, não está errado, mas para um cristão, continuar buscando uma experiência com o poder, também não está errado, mas já não é, bom, porque na verdade, para nós, que já conhecemos a Cristo, nós não devíamos estar buscando, mais experiência com o poder, nós tínhamos que estar buscando, o conhecimento da vontade, então nossos encontros, é para que a gente conhecesse a vontade, e não para que a gente tivesse, mais outra experiência com o poder, glória a Deus amados, glória a Deus amados, para que nós possamos oferecer, para as pessoas, a possibilidade, delas também conhecerem a vontade, e não para que elas, só tenham uma experiência com o, poder, então veja aqui, em Lucas, no capítulo 24, ontem nós falamos uma coisa, que eu queria repetir, porque ela pode parecer assim, meio complicada, e ela não é complicada, ela é só complexa, ela envolve uma certa complexidade, mas não tem nada de complicado, é só porque é um processo, cheio de detalhes, mas se eu prestar atenção ao processo, ele envolve uma certa complexidade, porque ele envolve variáveis, mas ele é muito simples, é igual o processo, que você plantar uma semente, e ela germinar, o reino de Deus, é como o homem que plantou uma semente, e ela germinou, cresceu, deu fruto, até a hora de ser colhido, ora, o processo, envolve uma complexidade, porque tem muitas variáveis, vai chover, vai fazer sol, ela vai ser transformada, ela vai mudar de fase, mas é um processo não complicado, porque não tem complicação nenhuma, é plantar, e você só colhe aquilo que você plantou, então, é simples, mas, o princípio é simples, e o processo é complexo, porque ele envolve variáveis, então, se eu não prestar atenção no processo, eu acabo complicando o que é simples, amém, amantes? Então, aqui não tem complicação nenhuma, é só eu prestar atenção no processo, então, o que que acontece? A gente falou ontem aqui, que nós somos tentados, a pensar, e a ver, e a decidir, e a escolher, em cima do aparente, então, nós temos uma tendência, de escolher, em cima do aparente, visível, relativo, em vez de decidir, em cima do, invisível, subjetivo, absoluto, então, eu tenho um aparente, objetivo, que é relativo, o aparente muda, ainda que o meu homem exterior, se corrompa, o meu homem interior, se renova, então, a fé, a certeza do que não se vê, então, o que que acontece? Nós, começamos a olhar a ceia, e o partir do pão, pelo seu aspecto aparente, então, sem perceber, a gente foi absorvendo da ceia, o seu aspecto litúrgico, e não o seu caráter, pedagógico, então, nós estamos achando, que a ceia, é a oportunidade, de comer, pão sagrado, e não, de santificar o pão, está mesmo? irmão, então, a ceia, não é o privilégio, litúrgico, objetivo, aparente, relativo, de comer pão sagrado, que esse pão aqui, não é sagrado, mas é a oportunidade, em santificando o pão, santificar as nossas vidas, entender, como é que as nossas vidas, podem ser santificadas, na medida em que nós, santificamos, aquilo que poderia ser, nosso direito, e passa a ser, nossa responsabilidade, então, se eu continuar comendo, pão sagrado, isso é meu direito, e a palavra de Deus, diz que por multiplicar o direito, o amor se esfriará, de quase todos, os corações, então, o pão, não é meu direito, o pão é nossa, responsabilidade, então, eu não tenho direito ao pão, como se ele fosse meu, mas nós, temos a responsabilidade, do pão, porque ele é, nosso, o pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso, glória a Deus, mas a gente tem a tendência, de orar, como se o pai fosse meu, o pão fosse meu, e o pecado fosse seu, então, é o meu pai, o meu pão, e o pecado dos outros, não, o pai é nosso, o pão é nosso, e o pecado é nosso, então, nós temos responsabilidade, de lidar com isso, glória a Deus, então, esse texto, vai ajudar a gente, a entender, que quando a gente, compreende, a pedagogia do processo, os nossos olhos, são o que? iluminados, mas enquanto eu estiver, olhando apenas, para a liturgia, né, a, a, o aspecto litúrgico, o rito, então, a ceia, se tornou, na maioria das igrejas, um rito litúrgico, e não, um instrumento pedagógico, alguém está entendendo, o que eu estou falando aqui? então, ao invés da ceia, estar ajudando a gente, a desenvolver uma cultura, relacional, está se tornando, uma forma litúrgica, de adquirir a própria salvação, então, a ceia, deveria ser, a pedagogia da justiça, e não, a liturgia do juízo, eu vou falar devagar, porque às vezes, a pessoa não entendeu, a ceia, está se tornando, a liturgia do juízo, em quem, só come, quem merece, em vez de ser, a pedagogia da justiça, repartir com quem, não tem direito, amém irmão? e aí, Paulo diz o seguinte, quando nós deixamos, de compreender a ceia, nós estamos ficando doente, porque Paulo diz assim, as vossas reuniões, estão fazendo mais mal, do que bem, olha, ele não está falando isso, para um bordel, Paulo não está dizendo, que é a, às vezes a gente pensa, que o que está fazendo mal, para uma cidade, é Jesus, quando deixa, Deus ministrar o seu coração, Jesus quando entrou na cidade, ele não foi lá, acabar com o bordel, acabar com o prostíbulo, com a casa de jogo, onde é que ele foi, baixar o chicote, amado? Onde ele foi? no templo, porque as pessoas, tinham transformado, vida, em comércio, estavam fazendo, comércio, da sua liturgia, estavam usando, a liturgia, como instrumento, de mérito, para merecer, a bênção, e não, para revelar a justiça, então, quem estava corrompendo, a cidade? As prostitutas? Não, amado, quem? Os crentes, Babilônia, quando o capeta, fez uma convocação, quando o Nimrod, convocou lá, para construir Babilônia, ele propôs construir, um prostíbulo, um cassino, uma quadrilha, ele falou, vamos formar uma quadrilha, foi isso que ele propôs, o Nimrod propôs, formar uma quadrilha, não, ele não criou o PCC, nem criou a primeira zona, e nem a primeira casa de jogo, o que o Nimrod propôs, para corromper o povo? construir o quê? Fala, não estou escutando, uma torre não, um templo, porque lá não era uma torre qualquer não, era uma torre para alcançar quem? o capeta, tem esse negócio de achar que o capeta fica criando, seita de satanás, posso falar uma coisa, o diabo não está envolvido em criar, uma religião de satanás, até porque ele é mentiroso, para criar uma religião de satanás, ele ia ter que falar a verdade, então ele é mentiroso, então para ser mentiroso, ele tem que criar uma religião em nome de quem? qual Deus? o único, porque quando ele foi corromper Adão, ele falou de diabo, ele propôs, oh Adão, você podia comer esse negócio, você vai virar um diabo igual eu, não, o que ele propôs para Adão? virar Deus, que Deus? o único, estamos entendendo isso ou não irmãos? então nossas liturgias, estão fazendo mais mal do que bem, porque não estão transformando o entendimento, apesar de pautar o comportamento, quem está entendendo? e a palavra de Deus diz, que a pior das liturgias nesse sentido, Paulo está falando isso em, em 1 Coríntios 11, ele está dizendo, que a pior das liturgias de corrupção, se tornou o que? o que ele identifica como a pior liturgia? a ceia, porque ele diz, quando vocês deixaram de compreender a ceia, e passaram a comer o pão, sem discernir o que? o corpo, quando vocês começaram a se reunir, para cada um apressadamente, comer o seu próprio pão, quando vocês começaram a se reunir, achando, que a ceia era para cada um, comer o seu próprio pão, vocês começaram a se perder, e as vossas reuniões, em vez de fazer bem, começaram a fazer mal, e é por isso, que tem tanta gente fraca, então ele está dizendo, que a patologia, de uma liturgia equivocada, vai produzir fraqueza, doença, e morte, ele falou, primeiro que vocês ficassem fracos, depois que vocês ficassem doentes, até que vocês começarem a morrer, então ele está matando, porque a palavra de Deus diz, que o pão comido, as escondidas, aquilo que eu chamo de meu, e tomo como minha propriedade, e assumo o direito, daquilo que deveria ser nosso, vai adoecer os meus ossos, vai me matar por dentro, vai ser veneno para a alma, então lentamente, na medida em que nós transformamos a ceia, numa liturgia, de juízo, em que é o momento, em que eu tenho o direito, de comer o pão que eu mereço, isso começou a adoecer todo mundo, e aí as reuniões estão fazendo mais mal do que bem, quem está entendendo isso aqui? Porque Jesus diz que, quem está traindo Jesus, não traiu Jesus no dinheiro, não traiu Jesus na cama, a traição de Cristo, Cristo é traído, Cristo é negado, não é no dinheiro, na cama, como muita gente pensa, ele diz, a mão daquele que me trai, está comigo no prato, então Cristo é traído na mesa, você sabe por que o marido trai a mulher na cama? Porque ele perdeu o significado, da mesa, quando ele foi para a mesa, satisfazer sua fome, agora tudo virou comida, então ele virou comedor de vida, comedor de gente, comedor de tudo, ele come pastor, come amigo, come mulher, come filho, come tudo, porque tudo em volta dele, é para a satisfação da sua carência, então onde que ele perdeu o sentido de Cristo? Na mesa, porque quando Deus quis libertar um povo, ele não marcou um culto, não existe culto de libertação, porque quando Deus quis libertar um povo, ele não marcou um culto, ele marcou um jantar, existe mesa de libertação, porque se não tiver mesa de libertação, não existe culto de gente liberta, porque Cristo não se significou no culto, ele não disse que o culto lembraria quem ele é, quem lembraria quem ele é? queimam, o que que lembraria quem ele é? Onde é que Cristo seria lembrado? Na mesa, o dia que a gente parasse de sentar na mesa, só para comer, e entendesse que a mesa é para repartir, que o encontro não é o privilégio da necessidade que se satisfeita, o encontro da mesa é o privilégio da responsabilidade assumida, então vamos ler o texto aqui, vamos deixar o texto aberto, porque todo mundo já conhece esse texto, e para a gente ganhar tempo, não é que a gente vai economizar o texto, é só para você saber da história, então fica com a Bíblia aberta aí, em Lucas no capítulo 24, que é o momento em que Jesus encontra com os discípulos no caminho de Emaús, e vamos entender essa cena, o que que está acontecendo no caminho de Emaús? Dois discípulos, estão saindo de Jerusalém, depois da crucificação de Jesus, Jesus foi crucificado, morto, enterrado, e esses homens agora estão desapontados, e no desapontamento deles, eles estão pegando o caminho de Emaús, alguém sabe o que quer dizer Emaús? Não, Emaús quer dizer mais ou menos, eram águas quentes, caudas novas, então, os caras estavam indo para um spa, é isso que acontece com a gente, deixa Deus ministrar o seu coração, quando Deus deixa de ser a referência da vontade, e passa a ser a expectativa do poder, Ele se torna a pior de todas as nossas expectativas, e consequentemente vai se tornar a pior de todas as nossas decepções, no fundo, quando a gente tem raiva de uma pessoa, é de Deus que a gente está com raiva, e quando a gente tem vontade de matar alguém, a gente queria na verdade, matar é Deus, que não tomou providência suficiente, no sentido de converter aquela pessoa, para ela ficar melhor para nós, e se Deus não tem coragem de matar ela, para fazer funcionar, a gente não tem dificuldade nenhuma, de mostrar para Deus, o que Ele tinha que ter feito, então amados, o contrário de amor, não é a raiva de alguém, é o medo do que alguém pode fazer conosco, e quando a gente tem medo, a gente no fundo não tem medo das pessoas, no fundo então a gente tem medo de quem? de Deus, que pode deixar as pessoas fazerem conosco, alguma coisa que a gente tem medo, por isso que o perfeito amor lança fora o que? todo medo, por isso nós temos que conhecer a vontade, porque o poder alimenta o medo, mas a vontade lança fora o que? o medo, venha sobre nós o teu poder, não, venha sobre nós o teu reino, e faça-se a tua vontade, porque isso vai lançar fora todo o medo, porque finalmente Deus vai poder fazer de mim, o quem Ele planejou fazer, e não continuando me dar o que eu acho que eu preciso, glória a Deus, então esse texto fala de dois discípulos, que estão desapontados com quem? com quem que estão magoadas? com Herodes? com Pilatos? não, mas com quem que estão desapontados? quem desapontou esses discípulos? quem se apresentou como salvador, e no fim não resolveu nada? quem é a maior, a gente é porque não tem coragem de falar isso, mas veja se Jesus, tem o mínimo de responsabilidade, Jesus parece que não tem responsabilidade nenhuma, Ele vem aqui no mundo, se apresenta como filho de Deus, como salvador, aí a gente pensa, bom, o salvador vai vir aqui, é o filho de Deus, cheio de poder, vai acabar com essas bagunças, fechar todos os prostíbulos, vai acabar com o poder da maconha, porque Ele não vai só curar um viciado, não, porque se Jesus fosse um salvador que presta mesmo, Ele não curava os viciados, Ele acabava com o efeito nocivo da maconha, Ele acabava com o efeito nocivo do álcool, Ele passava a mão assim, e faz daqui a pouco, cachaça não dá barato mais, pronto, aí não ia ter mais, isso é que um salvador tinha que estar fazendo, com o poder que Ele tinha, sim ou não? Não é isso que no fundo a gente estava esperando? Não ia nascer mais gente ruim, só gente boa igual nós, amém, é isso que um salvador, isso é o trabalho do salvador, mas não, Ele vem cá, passa aqui três anos, é o filho de Deus, cura só alguns enfermos, Ele não tinha que curar uns paralíticos, Ele tinha que acabar com a paralisia, é isso que nós estávamos esperando lá no fundo, aí não, depois de três anos, Ele junta todo mundo e fala assim, gente, estou indo embora, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo lá, mas pelo amor de Deus, essa é a despedida que você estava esperando no salvador? Hã? Jesus vinha aqui, se finge de você, para ser companheiro, no mundo tereis aflições, hashtag fui, hashtag paz, é isso que os discípulos no caminho de Emmaus estão sentindo, de que salvação Jesus está falando, não era isso que a gente estava esperando dele, é isso que muitos missionários estão sentindo no fim da sua vida, trabalharam para morrer e não acabaram com a pobreza, trabalharam para morrer e não viram o problema resolvido, então afinal eu te conto de que Deus estava falando, então se nós não tomarmos cuidado, nós podemos estar colocando a nossa expectativa no lugar, nós podemos estar achando que a nossa missão é uma coisa e na verdade é outra, por isso que está aumentando cada vez mais o número de pastores deprimidos, por isso que nos Estados Unidos hoje suicidam médico por dia, e olha que o sistema de saúde nem é a bagaceira que é aqui, por que isso? por que que o Elias depois de um trabalho bem feito, depois de descer fogo do céu, pediu para morrer? porque talvez nós não estejamos entendendo, nossos olhos ainda não foram iluminados, e é isso que está acontecendo com os discípulos no caminho de Emmaus, então eles estão procurando um lugar para descansar, chega, já dei o que eu tinha que dar, servir, acompanhei, não virou nada, vou tomar um banho de água quente, aí aparece Jesus, sabe quem apareceu? Jesus, não foi um anjo, e eles estavam tão cegos de desapontamento, que deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, não é a dificuldade que vai desanimar você, é a frustração, e se isso não for trabalhado aqui hoje, pode ser que você vai se esforçar muito, e no fim vai terminar o que? Frustrado, porque alguém não vai reconhecer seu esforço, ou você não vai ter o resultado que você realmente esperava, depois de ter visto muita coisa fantástica acontecer, Paulo diz, perplexos, mas não desanimados, então o que desanima a gente, no fundo, não é a dificuldade do trabalho, é a surpresa, é a expectativa frustrada, é a expectativa não alcançada de maneira plena, é o que? não realizado completamente, e aí o quem está carente, e aí esse pessoal está tão cego, que mesmo Jesus em pessoa aparecendo, eles não conseguiam ver, porque às vezes você está pensando o seguinte, que se Jesus em pessoa, não é seu pastor não, não é um bom pregador, não, talvez você está vivendo um problema, você está aqui se esforçando, ralando, e achando que de tanto ralar, a sua vida vai resolver, e às vezes você está achando, que se Jesus em pessoa aparecer para você, mas pode dizer uma coisa, às vezes se Jesus em pessoa aparecer para nós, nós não vamos ser capazes de reconhecer, porque nós não vamos ver nele beleza que nos agrade, porque no fim, o Cristo que se apresenta, não tem o padrão estético que a gente espera, Ele não mostra aquilo que a gente gostaria de ver, por isso às vezes, o verdadeiro Jesus não é reconhecido, só é reconhecido aquele que a gente fez dele, alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? e a gente está vivendo dessas imagens litúrgicas que nós criamos, e aí Jesus começa a caminhar com eles, e pergunta para eles, por que vocês estão tristes? é assim né, às vezes se Deus fizer essa pergunta para a gente, a gente começa a pregar o Evangelho para Deus, eu acho, sinceramente, que hoje a gente passa mais tempo pregando o Evangelho para Deus, do que tentando entender o Evangelho com Ele, porque a gente, as nossas orações, é explicando para Deus, como é que Ele tinha que funcionar? eu não quero tomar muito tempo, mas não tem um jeito também, se a gente passar por aqui apressadamente, eu queria desenhar uma cena aqui, para você entender o que eu estou falando, imagine que no final dessa reunião, Deus vai atender ali na porta, Deus, a trindade, a gente vai sair daqui, vai ter uma escrivaninha lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trindade sentado, atendendo para a consulta, Ele vai dar meia hora para cada um, e para organizar a bagunça, para não ter carteirada, nem, certo? Ele vai distribuir uma folha em branco, vai mandar distribuir uma folha em branco, então todo mundo vai receber uma folha em branco, uma caneta, antes de passar lá pelo atendimento da trindade, a trindade vai atender todo mundo, mas enquanto você espera, você vai ter uma folha em branco, e uma caneta, pergunta, seja honesto, como é que você acha que essas folhas em branco vão chegar lá na escrivaninha de Deus? tudo escrito, porque eu não quero esquecer nada do que eu tenho para falar com ele, e vai ter comércio negro de folha branca, alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? porque muita gente vai ver na fila, pessoa que não encheu a folha tudo, e fala assim, escuta, me cede um pedaço de folha branca, que eu te pago em bênção, o que eu vou pôr aí, depois eu racho com você uma comissão, seja honesto, você acha que essas folhas vão chegar lá, totalmente escritas, frente e verso, para a gente não esquecer, o que nós temos para falar para ele, ou vão chegar lá totalmente em branco, porque a gente quer anotar tudo, o que ele tem para falar conosco, seja honesto, se Deus nos desse uma folha em branco hoje, para conversar com ele, como é que você acha que essa folha chegaria na mesa dele? em branco para ele escrever tudo o que ele quer nos dizer, ou totalmente escritas, porque a gente não quer deixar para trás tudo o que nós temos para falar para ele, então nós estamos tentando explicar a Deus para Deus, nós estamos ensinando o ofício para Deus, nós estamos dizendo para Deus, como é que ele devia prestar mais atenção na gente, para finalmente se converter às nossas orações, sim ou não? era isso que estava acontecendo com os discípulos no caminho de Emmaus, porque quando Jesus falou assim, do que vocês estão falando? por que vocês estão tristes? sabe o que eles falaram para Jesus? onde é que você estacionou o seu espaçonave? planeta CER, você não sabe o que está acontecendo? e Jesus, disse não, o que está acontecendo? fala para mim, acho que Deus tem hora que fala assim, fala para mim o que está acontecendo, porque talvez eu não saiba, e eles começaram a explicar para Jesus, tudo o que estava acontecendo, eles começaram a contar a história de Jesus para Jesus, e Jesus foi escutando, aí Jesus falou assim, agora deixa eu contar essa história na minha versão, e eles foram escutando, e a palavra de Deus diz que o coração deles foi pegando fogo, amadeixo o Espírito de Deus, amadeixo o Espírito de Deus ministrando o seu coração, nem com um pregador muito bom, igual Jesus, e nem com um culto pegando fogo, igual aquele, porque os caras estavam com o coratão, pegando fogo, o culto estava avivado, o pregador era bom, a mensagem era convincente, tinha calor naquele negócio, e ainda assim os olhos deles estavam o que? cegos, até que eles entraram para dentro de uma pensão, deixa Deus ministrar o seu coração, a ceia não foi significada num culto, foi numa pensão, não era pão sagrado, era um pão qualquer, era pão de pensão de beira de estrada, não era culto de santa ceia, eram três homens, numa pensão qualquer, não era numa denominação, o culto já tinha acabado, o pregador já tinha terminado a mensagem, o culto foi maravilhoso, porque o coração de todo mundo estava pegando fogo, e mesmo assim, o povo estava cego, aí eles entraram para uma pensão ordinária, ninguém sabe o nome dela, e aí eles pegaram o pão que estava lá na mesa, um pão ordinário, que qualquer um come, não era pão sagrado, e Jesus tomando o pão, trouxe o aspecto pedagógico da ceia, porque Paulo diz que Jesus, quando se sentou com seus discípulos, tomou o pão, deu graças, partiu, e disse, isso é o meu corpo, que é partido por amor de vocês, façam isso, em memória de mim, então Jesus não ensinou a gente a comer, Jesus ensinou a gente a partir, antes de comer, então não é comer pão sagrado, que vai lembrar Jesus, é santificar o pão, que vai lembrar Cristo, o que às vezes a gente já cansou de ver Jesus, mas nossos olhos ainda não foram abertos para Cristo, nós ainda somos devotos de Jesus, mas não agimos como irmãos de Cristo, porque não temos o Espírito de Cristo, fazemos para ser reconhecido, para ter resultado, muitas vezes, somos capazes de celebrar nosso resultado, mas não somos capazes de celebrar relações, às vezes eu posso me lembrar no final do dia, para quantas pessoas eu preguei o Evangelho, e não sou capaz de lembrar o nome de nenhuma delas, porque eu estou celebrando o meu quê, mas não estou celebrando o meu quem, às vezes eu posso fazer as coisas para ser salvo como evangelista, e não porque eu estava pensando em salvar o irmão, então Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse, é isso que vai lembrar, isso é tão forte, que a palavra de Deus diz, que quando eles viram Jesus partir no pão, os olhos deles finalmente foram iluminados, e sabe o que é maravilhoso? Jesus não ficou para comer, porque no fundo a ceia não é para comer, a ceia seria só para repartir, porque essa é a verdadeira comida, é isso que vai transformar as pessoas, não é ver a gente fazendo o que a gente gosta, mas é ver a gente se sacrificando em favor deles, amém, e os olhos daqueles homens foram iluminados, e Jesus nem comeu, desapareceu, e as vezes a gente não percebeu ainda, que quando Jesus partiu o pão, Ele disse, isso é meu corpo, então Jesus estava partindo o corpo, Ele estava partindo quem? Ele estava partindo quem? A gente, porque nós somos o corpo de Cristo, pode ser que naquele lugar, onde Ele rebentou lá, Ele rebentou quem? pode ser que naquela hora que Ele partiu, a partida deu bem em cima de quem? de mim, de você, e a gente é tão religioso, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou te falar uma coisa, se alguém falar disso com outro espírito fora daqui, eu nego, e não foi o que eu disse, mas será que você teria coragem hoje, ao compartilhar a ceia, você olhar para o seu irmão e dizer assim, esse é meu corpo, que é partido por amor de você, está vendo? porque a gente continua religioso o suficiente, para repartir Jesus, mas nós não queremos ser espirituais o suficiente, para repartir Cristo, e nós somos o corpo de Cristo, então é mais fácil partir Jesus, do que partir Cristo, e aí a gente se protege da nossa religiosidade, e aí a gente mantém a liturgia do sagrado, não corremos o risco, de cometer uma heresia, cometendo uma heresia ainda pior, porque se eu estou entregando Jesus para alguém, eu não estou entregando Cristo, alguém está entendendo o que estou falando? esse corpo somos nós, Jesus estava repartindo a gente, glória a Deus, dizendo que nós somos a oferta, nós somos o jantar, e é isso que vai iluminar os olhos das pessoas, o que vai trazer iluminação para as pessoas, não é trazê-las para o nosso culto, é levar para elas o nosso pau, glória a Deus, não vai fazer juízo, e eu quando era menino, eu ia para a igreja, meu pai presbítero, uma igreja bem tradicional, já estou concluindo, meu pai presbítero, uma igreja bem tradicional, eu ia para o culto, moleque, tinha aprontado a semana toda, aí o pastor pegava lá o pão, e dizia assim, agora, cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice, porque quem comer do pão, indignamente, é réu de juízo, eu ficava lá, se tinha, o culto que eu mais detestava, era o da ceia, porque quando eu era surpreendido, que eu chegava lá no dia da ceia, eu estava lascado, porque eu falava, agora eu estou lascado, porque eles vão distribuir a ceia, se eu pegar e comer, Deus me mata, mas se eu não pegar e não comer, a igreja me mata, mais rápido que é Deus, então eu ficava naquele dilema, entre ser morto por Deus, e ser morto pela igreja, porque eu era filho de presbítero, sempre apostei em Deus, por isso que eu estou vivo até agora, porque eu preferi mentir para a igreja, e falar a verdade para Deus, falar Deus, realmente não está bom, mas eu vou comer o pão aqui, assumindo o risco, se eu me matar, mas se eu entende, que se eu não mentir para a igreja, eles vão me matar antes do Senhor, então, tem misericórdia, me dá mais uma chance, porque a igreja não daria, porque nós transformamos assim, em que? Em juízo de mérito, aí a pessoa ora, para ver se merece comer, e não sei que tipo de oração que ela faz, quando ela termina, ela acha que merece, aí ela acha que merece, e come Jesus, eu vou te falar amado, alguém que se achou no direito de comer Jesus, come qualquer um, come mulher, come vizinho, come patrão, come empregado, come pastor, come uma igreja inteira, porque quem tem direito de comer Jesus, come qualquer um, é o privilégio da partilha, e não o direito da comida, amém, é o que nós estamos assumindo, como consciência de corpo, e não como direito de indivíduo, não é direito de comer o pão sagrado, mas é o privilégio de santificar o pão, e é isso nós vamos fazer agora, nós vamos dar graças, e vamos santificar o pão, de modo que o pão que você pegar, não é o seu, é o nosso, e você vai encontrar alguém para repartir, e você não simplesmente vai entregar um pedaço de pão, você vai entregar a palavra junto, Deus vai mover o seu coração, e você vai entregar a palavra, você vai ter a ousadia, de abrir o seu coração, e abençoar seu irmão, quando você dá pão para ele, porque Deus vai te dar discernimento de corpo, glória a Deus, e nós vamos santificar uns aos outros, glória a Deus, glória a Deus, então vamos dar graças agora, depois cada um vai pegar um pedaço de pão, e vai repartir com alguém, de modo que ninguém vai pegar o seu próprio pão, mas nós vamos dar graça por um pão que é nosso, e nós vamos encontrar alguém, que nós vamos servir com esse pão, e vamos abençoar essa pessoa com palavra, e daqui para frente, nós vamos aprender a santificar o pão, nós vamos deixar de ser menino, daqui para frente, agora você nunca mais vai se sentar na mesa, para agradecer a comida, porque crianças sentam na mesa, e agradecem a comida, então você não vai dar graças mais pelo alimento, você vai dar graças pela comunhão, glória a Deus, amém, pai muito obrigado por esse tempo aqui, obrigado que nós temos agora, o privilégio de santificar o pão, significá-lo como nós, nosso pai, nosso pão, nossa comunhão, em nome de Cristo Jesus, que nossos olhos sejam iluminados, e abertos um para o outro, que no momento em que nós compartilhamos o pão, repartimos o pão, oferecemos o pão, nossos olhos sejam iluminados, para reconhecer a Cristo, para reconhecer o corpo, para reconhecermos uns aos outros, e para reconhecermos qual é o nosso verdadeiro propósito na vida, em nome de Cristo Jesus Senhor, amém, amém, então o pão vai ser passado aí, eu acho que, eles vão passar e pegar, pega só o pão, não pega o cálice por enquanto, e aí você pega um pedaço de pão, e procura alguém para você, repartir, amém, pronto, então tem pão do lado de cá, pão do lado de lá, você pega um pedaço, e procura alguém para abençoar, pode ser mais de um, amém, e abençoa essa pessoa, faça justiça, ministra virtude na vida dela, amém, 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 Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ministrar na vida uns dos outros, liberar a palavra. Amém. Amém. Alguém vai garantir de depois levar pão e vinho lá para os médicos, amém? Acho que o pessoal da saúde está lá fazendo atendimento, não está? Então alguém garante a parte deles aí e depois leva para eles, está bom? Glória a Deus. Amém. 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 A gente entender que não é a pregação, não é o culto, é a relação, porque está dentro de todo mundo. Isso é uma coisa que pode ser compartilhada o tempo todo. Amém. Todos nós carregamos provisão para a vida do irmão. E às vezes isso não está se comunicando em virtude, porque a gente está sempre buscando o que nos falta. E não buscando entregar o que nós já temos. Entendeu? E aí é por isso que às vezes nossas reuniões não viram encontros. Porque a gente está sempre procurando aquilo que está faltando para a gente. E não entregar aquilo que Deus já deu. Agora nós vamos tomar o cálice. E aí eu vou pedir um favor. Todo mundo vai pegar o cálice e não vai tomar. Vai segurar. Até que todo mundo tenha sido servido. E aí a gente toma juntos, está bom? Então vamos lá, passar lá. Pode fazer uma fila aí, pegando o cálice. E aí você segura. Não, o pão já pode comer. Já era para estar comendo aí. Distribuiu, come aí. Mas o cálice a gente vai tomar juntos. Boa, muito obrigado. Aí você pega o cálice e volta para o seu lugar. Boa. Boa, muito obrigado. Já tem aqui. Obrigado. Boa, muito 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 obrigado. Aleluia. Todo mundo já pegou? Então vamos voltar para o lugar aí. A palavra de Deus diz que esse cálice é o cálice da nova aliança, no sangue de Jesus. E por que a nova aliança? E por que a nova aliança? Porque não é uma aliança feita no mérito, não é uma aliança segundo a lei, segundo as obras. Mas é uma aliança. Mas é uma aliança. Mas é uma aliança feita no sacrifício, no sacrifício, na oferta. Não é a aliança do mérito, do juízo de cada um. Mas é a aliança da justiça, do perdão dos pecados. Isso quer dizer que a palavra de Deus diz que Deus dá o pão que fortalece, dá o vinho que alegra e o óleo que faz reluzir o rosto. Então a ceia, na verdade, ela tem três elementos. O salmista falou disso. Ele diz que quando termina a ceia, Deus o quê? Unge a nossa cabeça com óleo. Então esse é o momento da gente ser alimentado na consciência, na convicção, com o pão. Da gente se alegrar no vinho, no sangue. E da gente receber a sanção do Espírito que promove a nossa comunhão. E por que do sangue? Porque são os pecados perdoados. Assim como o pão é a graça concedida, o sangue são os pecados perdoados. Isso quer dizer que ninguém vai roubar a nossa alegria porque ninguém nos deve coisa alguma. Então a paz do nosso coração não depende do outro. A paz do nosso coração depende de quem? De nós. No que depender de vós, tem de paz com todos os mundos. Amém? Isso quer dizer que ninguém irrita você. Ninguém tem o poder de irritar você. Você é que se deixa irritar porque você ainda tem expectativa das pessoas. Então o cálice do sangue é o testemunho de que agora você não tem mais expectativa em ninguém. Amém? Glória a Deus. Você tem paz com todo mundo. Glória a Deus. Ninguém te deve coisa alguma. Aleluia. Ninguém vai conseguir irritar você. Quando alguém tentar irritar você, você fala, ó, você está perdendo seu tempo em me causar uma crise. Porque a crise que eu tenho em querer amar você é maior do que a crise que você está tentando provocar em mim em Deus ter raiva de você. Eu já tenho dentro de mim uma luta maior do que a que você está querendo provocar. É a luta da minha carne contra o meu espírito. Então, eu já tenho uma crise aqui antes de você. Amém, amantes? De modo que igreja é lugar para ficar nervoso, mas não é lugar para ficar com raiva. Glória a Deus. É lugar para ficar tenso, mas não é lugar para ter amargura. Então, para ficar nervoso, a gente tem nervo, então nós podemos ficar nervoso. E nós temos tendões, então nós podemos ficar tenso. Mas não vamos ficar nem com raiva, nem com amargura. Glória a Deus. Porque nós bebemos o cálice da nova aliança. O vínculo que não pode ser rompido. Porque os pecados estão perdoados. Ninguém pode tirar a nossa alegria. Bebei dele todos. Amém. Senhor, na medida em que nós comemos esse pão compartilhado e bebemos esse sangue derramado, o Senhor unge a nossa cabeça com óleo. O Senhor faz reluzir o nosso rosto. E nós damos testemunho de que somos os teus filhos, somos a tua família, o teu povo. E somos ligados num vínculo de amor que não pode ser quebrado. Ninguém mais pode nos separar um do outro. Ninguém mais pode causar divisão entre nós. Porque partilhamos o mesmo Espírito. Somos o mesmo corpo. Somos movidos no mesmo propósito. Há um só Pai. Um só Senhor. Um só Espírito. Um só batismo. E é isso que nós celebramos aqui, essa manhã. No nome de Cristo Jesus do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.